Pessoal, começando mais um vídeo aqui, hoje é aqui dentro das bancas do Valtier Popular E a gente vai mostrar um monte de contato bacana pra vocês aqui Então sem enrolação, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Aqui é o mais contato bacana, dessa vez de calça, olha que legal E tem aquele modelinho de calça Prada, com zíper aqui na cintura Com zíper aqui na barra, olha que legal Amigo, esse modelinho Prada é quanto? R$70,00 R$70,00 O tecido é Prada original mesmo, né? Prada original, olha Desse modelinho com cinto é quanto? R$50,00 R$50,00 no tecido Power, muito bacana, olha Com cinto na mesma cor da calça, tá ok? Desse outro aqui é o mesmo modelo desse? É, né? Mesmo modelo R$50,00 também R$50,00 também? R$50,00 Desse modelinho é quanto? R$70,00 Ah tá, esse é R$70,00 Ah tá, esse é R$70,00 Desse aqui R$50,00 E desse modelinho? R$35,00 R$35,00 Dessa com botãozinho, tá bom? R$35,00 Dessa com botãozinho, tá bom? R$45,00 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 Bem bacana Então é isso aí Mais um contato bacana que a gente acha aqui dentro do Voltear Popular Tem Instagram, tem WhatsApp Então entre em contato lá Pede mais informações Faça correios e ônibus A partir de quantas peças? A partir de dez peças Olha que legal Pessoal Dez pecinhas ele já manda pra vocês aí no ônibus Tá bom? Faz correios Faz correios Faz correios Faz correios também, tá ok? Então é mais um contato bacana pra vocês aí Que envia ou por correios ou por ônibus Tá bom? É isso aí Mais um contato bacana que o Saldo Braza achou pra vocês Pessoal Olha que bacana essa loja aqui agora De jeans, ó Tem saia Tem a jaquetinha Muito bonitinha ali, ó Tem jardineira Tem cropped também, ó E a gente vai apertar preço aqui pra ele Amigo do modelinho de saia é quanto? R$45,00 R$45,00 a saia R$45,00 a saia É por tamanho? Isso O tamanho tem de R$36,00 a R$44,00 Olha que legal Tá do R$36,00 até o R$44,00 Tá ok? E da jaquetinha? A jaqueta é PMG PMG Quanto que tá ela? Tá R$50,00 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 Olha que bacana, pessoal Do shortinho Shortinho tá R$48,00 Com cinto R$48,00 Já vem já com cintinho aqui Eu vou mostrar pra vocês, ó Na mesma cor do tecido, tá bom? Da jardineira é quanto? A jardineira tá R$58,00 Olha que legal, pessoal R$58,00 a jardineira Do cropped? O cropped tá R$40,00 R$40,00 o cropped E essa ainda tá R$45,00 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 Mais um modelinho bacana aqui, ó Amigo Desse modelo aqui Esse daí é pantalona É uma pantalona Olha que legal, pessoal R$55,00 R$55,00 R$55,00, tá bom? É, mesmo modelagem Mesmo modelagem Ela quanto mesmo? R$58,00 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 R$45,00 E os modelinhos de shorts, ó R$45,00 R$45,00 Todos eles do 36 a 44,00 Isso mesmo Olha que legal, pessoal Mais um contato bacana de jeans Aqui dentro do Shopping Valtier Popular, tá ok? Vou mostrar um contato dele aqui agora, ó LC Jeans Tem Instagram Tem WhatsApp Então entre em contato lá Segue eles lá no Instagram Pra não perder nenhuma novidade Amigo, vinha no ônibus também? Entrega no ônibus A partir de quantas peças? Acima de 10 peças Olha que legal, pessoal 10 pecinhas eles já mandam pra vocês, tá bom? Faz correio isso? Correr eu faço também Faz correio isso também 10 peças também, né? 10 peças Olha que legal, pessoal 10 pecinhas eles já enviam pra vocês, tá bom? É isso aí Mais um contato bacana Que a gente acha aqui dentro do Valtier Popular, ó Tá isso aí, vamos pro próximo contato Pessoal, mais um contato bacana pra vocês Dessa vez de vestidinho curto E vestido longo Olha que bonito que tá esse verde aqui, ó Muito legal E tem shortinho com cinto já, ó Olha que legal, muito bacaninha Amigo, desse modelinho é quanto de short? 35 reais 35 reais É por tamanho? PMGG PMGG Olha que legal, pessoal E tem estampado Olha aqui embaixo, ó São esses modelos aqui? Olha que legal, pessoal PMGG, ó Tem um monte de estampa Tem no fundo branco No fundo preto Olha que legal Esse aqui no fundo pink também, ó Muito legal Amigo, e do primeiro modelinho ali é quanto? Do azul 45 reais 45 reais o curto Ele é por tamanho ou é o tamanho único? PMG PMG Todos eles são por tamanho? Os curtos são PMG Ah, entendi, ó Desses curtos, ó PMG É no tecido No biscolinho No biscolinho, tá bom Olha que legal Esse aqui com o cintinho, ó Muito bacaninha Esse modelo do longo é quanto? R$95,00 R$55,00 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 Tá bom? É de amarrar ali em cima, ó Muito legal É por tamanho ou é o tamanho único? PMG PMG também Você tem mais cores dele? É São... São esses aqui? Olha que legal, pessoal São essas cores aqui, ó Tem no mostarda Tem no azul Tem no pink No verde Tem no preto aqui embaixo também, ó M&G Esse modelinho aqui de fora é quanto? R$65,00 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 Tem no vermelho Tem no preto Tem no mostarda Tem no pink também, tá ok? Um monte de cores variadas pra vocês Eu vou mostrar um contatinho dele aqui agora Ó, mais um contato bacana que a gente acha aqui dentro do Valtier Popular Vinha pelo ônibus? É Apareceu de quantas peças? Dei Olha que legal, pessoal 10 pecinhas ele já manda pra vocês, tá bom? Faz correio também? Faz correio também Então entre em contato aí Pede mais informações Que eles passam pra vocês, tá ok? É isso aí Vamos pro próximo contato Pessoal, aqui agora mais um contato muito bacana pra vocês, ó De conjunto Tem vestido no tecido No viscolhinho Tá bom? Os modelinhos no viscolhinho? Todos os modelinhos no viscolhinho, tá ok? Desse primeiro conjuntinho é quanto? R$60,00 R$60,00 Olha que legal, pessoal R$60,00, tá ok? Por tamanho ou tamanho único? No tamanho único No tamanho único Do azul R$60,00 R$60,00 Do verde R$60,00 Do R$70,00 Conjuntinho E o vestidinho R$45,00 de oncinho Olha que legal Todos os modelinhos no tamanho único, tá bom? Tem um monte de cor variada pra vocês, ó Tem de oncinha Tem no poá também, ó Olha que legal, ó É isso aí Tem 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 WhatsApp, tem Instagram Então entre em contato lá Ela pede mais informações Que eles mandam pra vocês Faz correios A partir de outras peças Entrega no ônibus Olha que legal, pessoal Faz correios Faz entrega nos ônibus também Transportadora Transportadora também A partir de quantas peças? A partir de quatro no correio Seis no ônibus Olha que legal, pessoal Quatro pecinhas Ela já manda pra vocês nos correios Ou seis nas excursões, tá ok? Então é isso aí Mais um contato bacana Que o Conectado do Bras achou pra vocês Mais um contato muito bacana Olha que legal essa banca que a gente achou aqui, ó Tem conjuntinho Tem esse modelo de conjuntinho, ó Longo, ó Tem macaquinho também, ó Amigo, esse primeiro modelo é quanto? O primeiro 50 tem PMG dele 50 reais PMG O segundo 70 PMG 70 PMG 45 do Brancos 50 o conjuntinho 50 reais o conjuntinho Por também também? PMG Todos os PMG estão lá só com grade Ah, olha que legal, pessoal Qualquer modelinho tem grade, tá ok? Estampado Esse do PMG também e o primeiro 45 Olha que legal, pessoal 45 reais nesse primeiro modelo, ó Olha que legal E tem um monte de cor variada, tá bom? Vou mostrar o contatinho deles aí agora Faz correios também Correio de três pecinhas Ou de três pecinhas também Olha que legal, pessoal Apenas três pecinhas Ele já manda pra vocês, tá bom? Então entre lá no Instagram Pede mais informações Que eles conversam melhor com vocês Lá pelo WhatsApp também Pessoal, mais um contato muito bacana pra vocês Dessa vez, ó De conjunto Pode contar, amigo De conjunto De vestido longo Olha que lindo que tá esse daqui, ó Muito bacaninha, ó Tem body também Tem conjuntinho com kimono ali, ó Muito legal O kimono é quanto? 80 reais 80 reais 80 reais as três peças O cropped, o short e o kimono No tecido No viscolinho No viscolinho, tá bom? Sim Da calça ali é de quanto? A calça é 40 40 40 reais 40 reais A calça é de linha, não é, ó Isso, de linha De linha Ela é por tamanho ou tamanho único? Tamanho único No tamanho único Todos são tamanho único, né? Todos são tamanho único, tá ok, ó Tem no verde Tem no pink também Que tá bem bacana aqui, ó Muito legal Dois body 35 reais Tem esse modelinho Tem esse aqui É o multi-formas, ele? É o multi-formas No tecido No tecido poliamida Olha que bacana, pessoal Muito legal Tem mais cores dele Tem essa aqui, né? 4 cores Olha que legal, pessoal Tem um longe de cor variada, ó Tem no pink, no amarelo, no roxo E no verde-água Muito bonito tá o verde-água também Desse vestido longo é quanto? 60 reais 60 reais No viscolinho Também no viscolinho No viscolinho também Do conjunto? 75 reais Esse é de crepe de algodão 75 reais De crepe de algodão Olha que legal ele Tem um forro aqui na parte de baixo Vou mostrar pra vocês, ó Tem o detalhe do bolsinho aqui também, ó Tá bom? No tamanho único também E tem esse monte de cor variada pra vocês Só essas cores aqui, né? São 3 cores Laranja, branco e verde Olha que legal, pessoal Tem no laranja Tem no branco E tem no verde-água também, tá ok? Desse último Biscotinho também Passa as cores Olha que legal, pessoal Amarelo e pink Desse modelinho aqui, ó Tem esse monte de cor variada também, ó Tem no amarelo, tem no pink Tem no fúcsia E tem no pink aqui também, ó Que tá bem bacana E é isso aí Mais um contato bacana que a gente achou aqui Dentro do Shopping Valtier Popular MP Confecções Amiga, via pelo ônibus Amiga, sim Tá tudo certinho no Whatsapp E no Instagram da loja A parte de quantas peças? Só pra me informar no vídeo 10 peças 10 peças, olha que legal, pessoal 10 peças eles já mandam pra vocês, tá bem? Faz correios? Sim, também Faz correios também, tá ok? Faz excursão também Então entre em contato lá Pede mais informações lá no Whatsapp Que ele te mandou tudo certinho, tá ok? É isso aí Mais um contato bacana Aqui conectado do Brasil Acho que dentro do Shopping Valtier Pra vocês Tchau 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 Tchau